Conhecida como Floribela Mas esse nome não consta no VI Será que sabemos tudo sobre a Luciana Abreu? Lúcia, vais mostrar o teu VI Mostra Mostra O que é que te envergonha aí? Nada Não tens motivos que te envergonha Não, só estou com uma cara de cu Está aqui, deixa-me ver Estás linda, isto tinha-vos quantos anos? Tinha... Isto foi para aí há dois anos que eu fiz Foi na altura da minha Floribela Portanto, Luciana Abreu, Sodré, Costa Real Estado civil... Agora... Não podemos dizer Estado civil namorado Namorado Não sei, talvez Ou namorados Não, namorados não, é um de cada vez É só um de cada vez Portanto, Estado civil namorado Nascida em 25 do 5 De 1985 A altura 1,80m Está aqui a ser 1,80m 1,74m 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 Mas isso com os saltinhos Ninguém nota, não é? Sim, eu gosto de ser baixinha As baixinhas são as rochonchudas Encaixam em qualquer lugar É como as avós dizem As mulheres querem ser pequeninas Como a sardinha Vem lá